E aí, olha aqui a gente de novo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo. Mas nem estamos perdidos não, viu? É que eu estou testando o altímetro do drone aqui. Deu problema. Deu problema. Mas eu viajei 90 quilômetros para mostrar uma verdadeira beleza natural para você. É, está vendo aí embaixo? Olha lá. E você já deve estar pensando, de novo o Rio Verê? Não, não, não. Eu acho que a gente até acabou aquela série lá do Rio Verê, tá? Acabou nada. Daqui um dia você vai ver de novo. Mas nós estamos aqui num lugar muito especial. De uma beleza exuberante, tá? E vale muito a pena já. Já vou implorar para você antes que você esqueça, tá? Já deixe seu like aí no vídeo aí. Para valorizar aí o esquema, o trabalho. Não custa nada para você. Ajuda nós aí, pô. Ajuda a Jo. E também, se inscreva no canal, pô. É, se inscreva. E eu vou pedir também, compartilha com o seu amiguinho aí, ó. Com os seus amigos, com os amigos, né? Compartilha com os amigos aí para valorizar o canal, para a galera conhecer. Pede para se inscrever, curtir também. Porque nós estamos nada mais, nada menos que no Rio Piquiri. É, você não pode estar acreditando, né? Que o Rio Piquiri, aquele onde você passa e manda a ponte que é largão, grandão. É isso aqui. Mas é. É, agora você imagina a fundura disso daqui, ó. Quer ver? Pressão. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo ali em cima ali? É, rapaz. Ele vem se estreitando. Ele vem se afunilando. E, de repente, ele entra aí nesse... Vamos falar rego, né? Fica feio falar rego. E aí, então, se torna o apertados do Piquiri. Pois é, tá vendo? Olha aí, ó. A galera aí, contemplando essa imagem bonita. Parece que tem um velho mijando aí na pedra. Deixa pra lá. Vamos deixar a intimidade aí. Deixa lá o momento do cara. Olha aí a galera aí, ó. Contemplando as lindas corredeiras do rio Piquiri. É, o rio Piquiri tem corredeira. Porque aqui estamos em Formosa do Oeste. E esse é o apertados do Piquiri. Fala pra mim se não vale like. Claro que vale like. Olha só essa imagem aí que eu tô trazendo pra você. Olha aí, olha aí. Fala pra mim aí se não merece você se inscrever no canal. Pra você curtir as próximas aventuras. E até as aventuras que já passou. Vale muito a pena. Olha que linda essa corredeira aí. Pra você descer de caiaque. Então, esse aqui é o rio Piquiri. Você fala assim, mas será que o rio secou? Não, 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 não. Na verdade, o rio Piquiri chega nessa altura aqui. Ele encontra esse rochedo. Ele encontra essas pedras aí. E aí começa uma grande briga entre água e pedra. Olha aí. Vamos passar aqui por cima. Olha só. Que espumeiro. Que coisa maravilhosa isso aqui. Mano, presta atenção aí. Olha só que coisa linda. Ele vem brigando pedra e água, pedra e água. E você sabe, né? Água mola e pedra dura. Tanto bate até que fura, né? A água passa, mas aí a pedra fala. Mas você vai passar. É por aqui. Porque, presta atenção. Olha aqui. Olha que coisa. Ó. Tem água que tá descendo de lá. Tem água que tá subindo daqui. Que coisa doida. Até parece que inverteu. Tá vendo aí? Deixa eu dar um do lado de cá aqui. Deixa eu dar um do lado de cá pra você ver. Olha aí. Tá vendo? Água tá descendo. E essa outra água aqui tá subindo. Como é que pode isso? Que lei é essa? Que gravidade que existe nesse lugar. É outro planeta? Não é. Não é. É que na verdade a água bateu ali. Encontrou o caminho aqui. Tá vendo aí? Ó. Então aí ela vem de novo. Tá? E forma essa outra corredeira bonita. Acho que aqui é bom pra descer de caiaque, né? Imagina. É só pedra. Preste atenção. É só pedra. Quer ver? Ó. Até parece que nós estamos aí. Sei lá. Na lua. Não sei se é lua desse jeito. Mas é pedra. É pedra. Você anda um trechão de pedra pra chegar até nas corredeiras aqui, ó. E aí você se depara com essa maravilha toda. Olha quanta pedra. E olha quanta gente também na cima das pedras. Vamos passar em cima dessa corredeira aqui. Vamos passar aqui. Meu drone tá com problema. Problema. Ele tá com problema. Ele tá aí com o altímetro aí. Não tá marcando. Então eu tô aqui voando com ele. Fazendo esse sacrifício, tá? Olha aí que maravilha. Olha quanta água. Imagina. Vou o cara tomar uma ducha aí, né? Ducha não. Não tem como que não é chuveiro. Mas imagina o cara se refrescar aí. Não tem como, né? Talvez descer de caiaque aí. Batendo. Descer rochedo todo. Então esse aí é o Rio Piquiri. Ó lá em cima. Tá vendo? Ó. E tem uma coisa aqui que é muito interessante. A galera vem muito aqui. Logo mais que ele tá baixo. Ó. Presta atenção aqui. Ó. Ele forma. Galera fala aqui. Ó. Piscinas naturais. É. É porque ele vai lá. Né? A água batendo ali. Sobra água do quanto é lado. Ele sobe embaixo da maré. E forma essas piscinas lá naturais. Aí ó. Em cima das rochas aí. Ó. Das pedras. E aí galera se refresca. Tiazinha ali tomando banho. Já tem um rapazinho aí tirando camisa. Sai fora. Rapaz no dismo aqui. Sai pra lá. Olha aí. Que beleza. Aqui é. Eu acho que surgiu aqui aquela música, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu acho que foi o Rio Piquiri que fez essa música. Porque olha aí. Ele encontrou realmente esse monte de pedra, né? Encontrou esse monte de pedra. E aí então. Ele se afunilou e formou aí o apertados do Piquiri. Olha aí. Uma foto da família. Vamos sair na... Vamos sair na selva. Vamos ver se tá isso aí. Vamos ficar de costa. Pra falar que eu não tava nem olhando. Coitado dos caras. Vambora aí. Vamos subindo aí. Porque olha só quanta gente tem em cima. Aqui ele já vai começando a se alargar. Porque o riozão tá ali em cima. O riozão tá ali em cima. A galera já tá vazando aí com a caixa térmica. Ó. Então. Doidão olhando pra nós aqui, ó. Não deu moral nenhuma. Só olha também, pô. Olha aí, ó. Famílias e famílias aí visitando o apertado do Piquiri. Hoje é um domingão à tarde. Finalzinho de trabalho com ela. Vando roupa ali. Tá louco. Não vai parar. Olha aí. Galera aí, ó. Contemplando aí essa beleza. Opa, então. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver a galera. Olá. Acendou pra nós. Olha só. Tem gente legal aqui também. Aí, ó. Um salve aí pra vocês aí, ó. Depois vocês curtam o canal, beleza? Valeu? Falou. Valeu. 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 Olha. É muita gente. Olha aí pra você ver aí. Essas lagoas aí é o que mais atrai. Tem gente em qualquer lugar aqui. Tem de Assis. Sei lá. Tem lá de Foz do Iguaçu. Cascavel. É o Toledo. Todo mundo visitando aqui. O apertado do Piquiri, né? Não quer dizer que ninguém tá apertado, tá? Quer dizer que aqui a água se afunilou e deram esse nome aí, apertados, né? Aí, vamos ver essa galera. Ver se dá um salve pra gente aqui. Vamos ver. Ninguém tá salvo. Bombadinho ali, ó. Bombadinho olhou agora. Sai fora. Ficou muito malo. Vamos pra frente aí. Vamos pra frente aí. Vamos pra frente. Ó o riozão aí. Esse é o rio Piquiri que tu tá acostumado a ver aí em cima das pontes, né? Largão de água mansa, sossegada. Aí chega aqui e ele encontra essa barreira de pedra aí. Parece uma barragem de pedra. Deixa eu ver ali. Pai e filho lá. Que bonita. Que cena bonita contemplando a natureza, né? Ele tá apontando lá. Fala. Filho, vamos atravessar ali, né? O moleque pai. Se eu bater na água, ela me leva, né? Mas, ó lá. Vamos filmar isso aí. Não, vamos lá. Vai que o moleque cai aí, né? Filma tragédia, né? Não filma tragédia. Mas filma beleza. Ó o riozão Piquiri aí, ó. E aqui, então, ó. Como eu tava falando. É como se as rochas formam aí uma barreira, né? E aí, então, ele desce aí brigando com toda essa pedreira aí, né? O lado de esquerdo é a Formosa. Desse lado aqui, ó. É, então, Alto Piquiri, tá? Tem uma estrada que você sobe aí. Vai ser lá em Alto Piquiri. E tem mais pedra pro lado de cá, ó. Pra você ver, ó. O rio descendo. O rio subindo. É corredeira pra tudo quanto é lado. A água não sabe pra onde vai. Ela só quer saber de descer. Vamos descer por cima rasgando aqui nossa máquina voadora aí. É, tá sem altímetro, coitado. Depois eu tenho que regular isso aí, né? Pros próximos voos. Olha quanta gente lá. Parece praia. Ao invés de areia, tem pedra, né? Tem pedra. Vamos descer rasgando essas corredeiras aqui. Eu tô morrendo de medo aqui que meu drone caia, né? Mas vamos lá, né? Eu tô sem a leitura de altura aqui, né? Mas a gente tá numa altura aí segura. Olha aí que beleza pra descer de caiaque aqui, ó. Hum, o que você acha? Descer batendo em tudo aí. Vambora, vamos descer. Ela está de drone mesmo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você tá louco, rapaz. Vamos descendo aí. Eita porra. Que que é isso? Eita porra, teu parça. Eita porra. Que que é isso? Eita porra, teu parça. É, né? Nem atacando. Foge. Foge. Foge de mim no que é cilada. Foge que é cilada. Você viu ali? Eu acho que é um quero-quero, rapaz. Passou rasgando. Covarde esse quero-quero. Atacando mais pelas costas. Você viu? Deixa eu virar aqui. Vamos ver se ele tá lá ainda. Rapaz do céu. Passou beirando. E ele vem em cima do drone mesmo. Aí, ó. Vocês são testemunhas. Você é testemunha. Rapaz. Cadê? Não tá aí. Vamos subir aqui pra ver se vai ver ele de cima. Aproveitar pra ver se vê esse lazarinho de cima. E vamos contemplar toda essa beleza. Olha aí, ó. Vou dar uma subida aqui pra você ver aí por completo o apertados do piquiri. É aí, ó. Gente pra caramba. Pedra e água ali num brigueiro danado com toda essa rocha, ó. Olha, eu tô falando. O rio é largo lá em cima. E aqui, ó. Ele já desce se apertando. Aí fica apertado. Esse é o apertado do piquiri. Deixa eu mostrar aqui pra você também. Quando eu passei aqui hoje. Tinha uma galera aqui, uma juventude tomando banho aqui, ó. Nessa piscina. Eles falam piscina, né? Eu falo lagoa, mas eles falam piscina. Nessa piscina natural aí, ó. Eles tava aí, ó. Nadando aí. Tinha uma meia dúzia de moleque aí, menina, nadando aí, ó. Né? E a água parecia que é boa. Dizem que a água tava quente. Também, né? Nessa rocha aí. Deve dar um calor danado. E a água fica quente mesmo. Olha aí, ó. Essa é a piscina natural que eles tava se banhando aí, ó. A galera aqui, opa. Deu um salve ali. A moça. Opa, salve. Curta o nosso canal, viu? Só a moça também. Os caras só olhou. Tem um nenenzinho no colo. Cuidado com esse moleque aí. E vamos descer rasgando aqui. Você viu lá atrás, rapaz? Aquele quero-quero lazarento tentando atacar a gente. Filha da mãe. É, aqui. Ele fica pegando aqui, ó. Os bichinhos, os peixinhos que ficam presos aí nas pocinhas, nas rochas. Vamos descer aqui, ó. Tem gente na beirada explorando. E ele desce sumindo lá pra baixo, lá. Aqui, ó. Acho que acaba o brigueiro. Porque essa aqui é uma das últimas corredeiras. Pelo menos que eu vi aqui, né? Deve ter uma era pra baixo. Mas vamos ficar pra próxima. Olha só que bonito isso aqui, ó. Olha que corredeira linda, ó. Desse jeito aí, ó. Aqui de cima você fala, ah, é pequeno. Pequeno caramba. Você tem que estar de frente. Isso aqui pra você ver a imensidão de água que tá descendo nessa corredeira aqui, ó. Tem essa daí, ó. Deixa eu voltar aqui pro meu lado direito também. Que tá descendo outra aqui que eu passei bem em cima dela. E tem essa outra aqui, ó. Tem uma do lado de Alto Piquiri e uma do lado de Formosa. De Formosa, essa aqui e Alto Piquiri lá, ó. Cada um tem a sua, tá? E essa ilhota aí no meio de pedra, tá? Essa ilhota aí, ó. É só pedra. Quero ver chegar lá em cima, né? Vamos dar um zoom aqui. Porque aqui ele já começa a se afunilar. Aqui ele já toma rumo, já toma forma. Aqui realmente ele fica um rio apertadinho. É muita água. Olha só pra você ver como é que fica, ó. Ele se afunila, ó. Ele se afunila. Agora vai saber a fundura que fica, né? É água caindo por todas as beiradas aí pra fazer e formar essa bela imagem, né? Essa beleza natural aí que você tá vendo. Olha aí. Esse é o Apertados do Piquiri que a gente deu 90 quilômetros justamente pra apresentar pra vocês. Eu poderia descer mais, mas hoje meu drone não tá legal, viu? Hoje ele tá dodói. Não tem jeito. Lá embaixo tem uma rede elétrica. Por isso, então, vamos parar por aqui, né? Vai que tá treta. Vai que dá treta. Vai que dá treta. A gente vai se despedindo dessas lindas imagens aí que a gente veio trazer aqui no nosso canal Fly Drone. Justamente, né? Pra você aí, ó, telespectador nosso. Deixa eu mostrar aí minha tripulação, né? Minha tripulação de voo. Tripulação, caramba. Olha lá. Olha lá na sombra. Esse aí, ó. Tá na sombra aí, ó. Minha esposa aí, ó. Tá aí, coçando o Zói. Professor João, né? Olha lá. Galera, deu até um salve. Essa é minha tripulação. Minha mãe, meio das pedras aí também. Mas é um lugar formidoso. Vale muito a pena. É fácil. Fácil o acesso, tá? Vem pro Formosa do Oeste. E você vai poder contemplar essa beleza. E esse aí, só de outro, tá? Só de outro. Pedindo pra você curta o canal. Comente, tá? E deixe seu like, tá bom? Um grande salve pra todos vocês aí que estão curtindo nossos vídeos. Se despeçam com essas lindas imagens aí apertadas de piquiri. Bye, bye. Até a próxima. Tchau, tchau.